Bem, principalmente para a região do Grande Rio Maina, tempo-resposta, salvar vidas. Muitas vezes a pessoa não consegue, como era antes, atravessar a cidade para poder chegar em um atendimento que muitas vezes não dava tempo. Agora são praticamente 100 mil pessoas que passam por aqui, que passaram por aqui, e que tiveram muitas delas as suas vidas salvas. Salvar vidas é isso, é colocar um serviço como esse para um distrito como é o distrito do Grande Rio Maina, para poder salvar vidas o mais rápido possível. Portanto, essa unidade tem cumprido com o seu papel, cumpre com o seu papel no dia a dia, e que com certeza vai continuar servindo a nossa cidade e a nossa região, como tem se visto, as pessoas de outras cidades que acabam vindo, e não tem como não serem atendidas também. Portanto, a UPA cumpre com o seu papel, e esse é um objetivo que se tem mesmo. O prefeito Salvar e eu temos conversado muito sobre as duas UPAs, tanto essa aqui do Rio Maina quanto a da Prósper, o do quanto salvam vidas, e vamos continuar aprofundando, melhorando, colocando mais serviços de acordo com a possibilidade também que nós temos. Essa unidade ainda não foi habilitada pelo Ministério da Saúde, por quê? O Ministério da Saúde esteve presente na inauguração, 18 de fevereiro de 2021, de 2022, aliás, e há um ano nós estamos aguardando pareceres técnicos aprovados, e o Ministério da Saúde acabou não publicando ainda, para que a gente consiga receber uma parte dos recursos do governo federal. Hoje o município banca 100% com recursos próprios.